Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos e hoje vamos fazer o vídeo unboxing de um autor que fez aniversário de morte no último dia 1º de novembro. Eu estou falando de Lima Barreto e o unboxing é com a edição de obra reunida da Nova Fronteira. Agora a gente fica com a vinheta do nosso querido Assistente de Produção Imaginária. Agora sim voltamos e como eu disse antes, hoje é a vez de Lima Barreto. Seu nome completo é Afonso Henriques de Lima Barreto, nasceu no Rio de Janeiro no dia 13 de maio de 1881 e morreu também no Rio de Janeiro, só que em 1º de novembro de 1922. Ele foi um jornalista e escritor brasileiro. Sua obra é vastíssima, tem vários romances, crônicas e contos e artigos que ele publicou em jornais que acho que são os mais volumosos e vale destacar dentre a obra dele, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que acho que é a obra mais famosa dele e também Clara dos Anjos, que é um romance muito belo, muito belo dele. Eu gosto bastante desse romance. E hoje a gente vai fazer o unboxing desta obra aqui. Lima Barreto, obra reunida. E por que obra reunida e não obra completa? Porque aqui a gente não vai ter, por exemplo, os artigos que Lima Barreto publicou nos jornais. Aqui é mais contos, romances e crônicas. E também, obras completas, elas pressupõem correspondência também do autor, coisa que a gente não vai encontrar aqui nesta obra da editora Nova Fronteira, que ela sempre faz uns boxes muito bonitos. Esse daqui eu acho que é um dos mais bonitos que eu já vi da Nova Fronteira e os livros de capa dura. Cada um tem uma cor diferente. só para vocês com mais calma. O volume 3 é esse aqui, o azul. Ele tem Aventuras do Doutor Bogoloff, os Brusum Dangas, Coisas do Reino do Jabom, Crônicas Seletas e o Subterrâneo do Morro do Castelo. vocês podem ver. No capa dura, ele tem sempre essa artezinha aqui em cima e embaixo. Como vocês podem ver. tem o L, tudo bem artístico. E a obra ela vem, todas elas tem um sumário, só que faltam algumas coisas. Que para mim é extremamente necessário. O vermelho é o volume 2. E aqui a gente vai encontrar história, histórias e sonhos, outros contos, diário íntimo, diário do hospício e cemitério dos vivos. O papel dessa edição é bem interessante, resistente. A letra é grande e é preta. E aqui o amarelo é o volume 1. Onde a gente vai encontrar recordações do Escrivão Isaías Caminha, que foi o primeiro romance publicado por ele. Triste Fim de Policarpo Quaresma, Numa e Anínfa, Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá e Clara dos Anjos. Aí abrindo é sempre o mesmo formato. E aqui no primeiro volume a gente ainda tem um texto de um escritor e jornalista chamado Cláudio Soares, que dá uma visão geral da obra de Lima Barreto e do personagem de Lima Barreto, a pessoa dele. Faz algumas críticas bem imbecis para o Machado. Não é surpresa. E aqui, dizer o que falta nessa obra para mim. Primeiro uma fitinha daquelas para a gente marcar a página. É um livro muito grande. Aí você ia precisar de um marcador de página. E se viesse já aquela fitinha, facilitaria muito. As obras aqui não têm notas de rodapé. Então às vezes Lima Barreto utiliza uma expressão, uma palavra em outro idioma ou uma expressão mais da época dele, que não é tão usada hoje. Aí só quem estuda mais profundamente vai conhecer essas expressões. E quem conhece esses idiomas, em recordações do escrivão Isaías Caminha, tem várias palavras em francês, por exemplo. E a primeira vez que eu li esse livro não foi nessa edição, foi numa outra de... Agora eu não tô lembrado o nome da editora, mas é daquela série Bom Livro, que publicou vários autores clássicos, entre eles o Lima. E a edição vem carregada de notas explicando essas palavras, explicando o contexto da época e entre outras coisas. Aí o que torna a leitura bastante produtiva. E infelizmente isso daqui é aquela edição de leitor nível hard. Aquele leitor que tá conhecendo a obra do Lima vai ficar um tanto assim... O texto não vai ser ruim, não vai ser dizer assim, não vou dizer que vai ser uma experiência ruim pro leitor. Mas poderia ser melhor, sabe? Poderia ser melhor se viesse com as notas de rodapé, por exemplo. E esse primeiro volume, ele não tem sumário. O 3 tem um sumário ainda dizendo onde começa cada coisa. O 2 também tem, o 1 não. Aí é que você tem que ficar caçando onde começa cada obra. Os livros são relativamente grandes, são um tanto pesadinhos até. Mas... Pelo menos pra mim isso não é problema. Deixa eu ver mais um pouco. Essa parte de trás tem essa figurinha aqui. Uma espécie de avatar lindo. Eu achei muito bonito. Aqui tá na caixa maior. Dá pra ver mais. Pronto, aqui ó. Tá na caixa. Todos os cantos até. Uma coisa que eu queria destacar. Lima Barreto não era mulato. Lima Barreto era negro. Mulato vem de mula. Então, quando você chama alguém de mulato, você tá sendo racista. Então, por favor, não utilize esse termo. A não ser que você seja racista e tenha muito orgulho disso. Porque tem imbecil pra todo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você comprou também essa obra reunida aqui do Lima, diz pra gente o que você achou dela nos comentários. Se você gosta do Lima Barreto, diz pra gente qual é a melhor obra, a obra que você mais gosta dele. E também diz que é autor que você gostaria de ver por aqui. A gente falar dele. Trocar alguma ideia sobre algum autor que você achar legal. E ia ser interessante ter ele por aqui. Se você não tá inscrito, se inscreve aí. Ajuda bastante este canal a crescer. E a gente se vê na semana que vem. Isso aí. Um beijo. E ficamos agora com a vinheta de encerramento do nosso querido assistente de Produção Imaginária. Tchau, tchau.